É, semana retrasada, retrasada, eu acho, quem veio aí para nos alegrar no Twitter, quem surgiu, né, se não o nosso salvador, nosso querido Dusk Golem, Asthetic Gamer, assim, novamente. Nunca errado. Nunca errado, né, inclusive, né, pô, foi, ó, o meu headcanon é isso, tipo, ele, tipo assim, ah é? Vocês acham que eu estou mentindo? Então tomem essas fotos. E aí soltou, Dusk Golem soltou, é, a gente já falou sobre essa pessoa aqui um milhão de vezes, é um suposto insider da indústria, que já vazou várias coisas de outros jogos, vazou muita coisa desse suposto Silent Hill aí ao longo dos anos também. É, e aí soltou algumas screenshots, né, do, do que seria um desses Silent Hill que estão em desenvolvimento. É, e ele fala que essas screenshots são um pouco antigas já, né, que elas são de 2020, então o jogo já pode ter mudado bastante. É, e o que que fez o vazamento pra ele foi uma fonte nova, mas que é uma fonte que ele confia. Então, vamos ver essas fotos aqui. Nessa fonte dele, André, tava escrito, L is real 24, não lembro o número. Quem deram. Ah, é verdade. É, então ó, as fotos que apareceram, né, as fotos que foram divulgadas foram duas, é, aliás, três screenshots do jogo mesmo, é, uma e duas artes, né, artes conceituais, artes, sei lá, é, artes conceituais. Duas dessas fotos mostravam, tipo, um quarto super bagunçado, assim, lembrou uma vibe meio Resident Evil 7, a mansão do Resident Evil 7, né, é, aquela coisa bem acumuladores, assim mesmo. É, duas são a mesma arte, só que uma é a arte conceitual e a outra é a aplicação no jogo, né, que pra mim são as mais interessantes. E, tanto na arte conceitual quanto na imagem do jogo, mostra um corredor, é, coberto de, de post-it, né, de uns papeizinhos, assim, na parede, assim, tipo, coberto mesmo, a parede do, 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 do teto ao chão coberto de post-it. Em alguns dá pra ver que são, tipo, insultos escritos no, nos papeizinhos, né, outras pichações na parede. E uma criatura, né, que, eu não sei, na, na imagem, que é a screenshot do jogo mesmo, que, essa daqui, que é até um pouco difícil de entender, à primeira vista, dá a impressão de que a criatura, ela é feita de post-it também, mas parece meio que uma coisa, meio que uma, uma árvore, uma, uma planta, né, e isso é interessante. Tipo, um dente de leão, quase. Tipo, um dente de leão. Isso é interessante porque, é, uma outra coisa que vazou junto com isso é que o, o, o codenome desse projeto é, é Sakura, né, e, e é, 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 corrobora, vejam só, com um tweet antigo de quem? Dele, Masahiro Ito, falando sobre o Pyramid Head, né, ele já falou várias vezes sobre isso, que, tipo, ah, eu acho o Pyramid Head interessante, mas se eu fosse fazer um outro personagem, eu iria pra um caminho diferente, inclusive, tem esse conceito na minha mente de um monstro, é, baseado no conceito de pétalas de flor de cerejeira, né, e, tem esse tweet, acho que no tweet de 2018 dele, então, no mínimo, curioso, não é verdade? É, é, e a última imagem que mostraram era um, um rosto de uma mulher, assim, é, com, como se ela fosse feita de papel também, meio que descascando, e por debaixo, assim, mensagens tipo, eu me odeio, e um insulto que, é, uma palavra que eu nunca tinha visto antes, mas que aparentemente é um insulto, que é mais usado como gíria na Inglaterra, se não me engano, uma coisa assim. É, e aí, vejam só, o que dá um pouco mais de credibilidade a, 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 essas imagens, né, porque poderia ser alguém que pegou, fez um Photoshop rápido lá e tal, e, e, por isso mesmo, primeiro, é o Dusk Gollick, né, meu brother, nunca mentiu pra mim, mentira, aham. Primeiro, é, uma dessas imagens, a, a, a arte, né, ela tem a assinatura no cantinho do Massahiruito, que também, né, pode ser Photoshopada, mas o pessoal comparou com outras, assim, é, não é exatamente, eles não conseguiram tirar, é, encontrar uma idêntica àquela, parece uma escrita à mão semelhante, mas diferente o suficiente, e ninguém conseguiu achar exatamente aquela mesma em nenhuma outra. É, e, né, juntando com o fato lá do, desse comentário antigo do Massahiruito, dá uma certa credibilidade, é, pra isso, e também começa a conectar com outros rumores que a gente tinha visto antes, e que tinham sido desprovados, ou que pareciam que eram, que não tinham dado em nada, mas que agora a gente vê, porque, assim, pô, tinham falado que o Massahiruito ia estar envolvido no novo Sand Hill, mas aí ele fundou o estúdio dele, né, o Bokeh lá, e anunciaram um jogo na, na, na Game Awards, então era mentira que ele tava envolvido com o Sand Hill, mas não, né, parece que pode ser que ele ainda esteja, ou esteve, ou talvez esteja só fazendo consultoria, ou só fazendo arte conceitual, é, enquanto faz o próprio jogo dele, né, alguma coisa assim. Ih, é, o, o Massahiruito, Ah, é verdade. Ele não tá no Bokeh. Não? Não, o, 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 o character design de Silent Hill, ele não tá no Bokeh. Quem tá é o, é o diretor do primeiro Silent Hill. É, o, é o, é o outro cara. Do Siren. Do Siren. Isso, isso. Então, ó, então, porra, então, aí, mais um, mais um... Tanto que a, 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 quem é a, a, a character design, né, monster designer do, do Slitherhead lá, é a moça do Siren. Ah, era isso, é, ok, confundiu total. Mas, enfim, faz mais sentido ainda que o Masahiro 8 possa estar envolvido nesse jogo. E, segundo, a coisa que aconteceu logo depois que o Dusk Golem postou essas imagens, é que elas foram removidas por violação de copyright. Pode ser um grande golpe que alguém está se passando pela Konami, derrubando, ou seja lá quem for, derrubando as imagens. Mas, de fato, as imagens foram derrubadas por violação de copyright. E a conta do Dusk Golem foi suspensa por alguns dias. Caralho, aí tem, hein? Tem, né? Pois é. Aí tem trambicagem. Mentira! O Dusk Golem falou também que a outra informação que ele deu, né? Sobre do que tinham vazado pra ele, né? Ele falou que ele tem muito mais informação, mas que só vai vazar isso por enquanto. É que os nomes Anitta e Maya são importantes. Então, né? A trilha desse jogo vai ser um pouco diferente aí. Já dá pra imaginar. E que mensagens SMS vão ser importantes. Aí, obviamente, né? Outras fontes começam a vir aí com outras informações, né? Como, por exemplo, eu acho que um youtuber, né? Nate The Hate, ele deu as informações que foram corroboradas pelo Jeff Grubb, que é outro cara aí que trabalha muito com vazamentos e informações de dentro dos estúdios. Praticamente um encanador, né? É isso daí. Falando que a Bloober Team, né? Estaria trabalhando no Silent Hill, o que condiz com outros vazamentos que a gente já falou aqui, né? Da própria Bloober. E realmente, né? Faz muito sentido, porque aquilo que a gente já falou aqui, né? Eles fizeram um contrato com a Konami, depois eles falaram que a gente tá trabalhando num jogo que é uma grande propriedade intelectual de terror aí. E aí o Akira Yamaoka faz a trilha do The Medium e fala na entrevista, Ah, o próximo jogo, o próximo projeto é o que vocês estão esperando e o caralho é quatro. E que esse jogo da Bloober seria um remake de Silent Hill 2. Olha só. Bem no estilo dos remakes de Resident Evil, né? Resident Evil, onde eles dão uma atualizada na história, mudam puzzles, vai ter mais finais e aquela coisa toda. E reforça esse mesmo tweet, né? Reforça também um papo que também tinha ficado um pouco lá pra trás, que é que teria um terceiro, aliás, mais um outro Silent Hill nessa pegada toda, que talvez até possa ser esse das imagens vazadas, que é um Silent Hill totalmente novo, feito por um estúdio japonês, e algumas pessoas acreditam que possa ser o Kojima, né? Não, eu, claro, porra, eu não jamais acreditaria em uma coisa dessa. É aquele outro moço lá da Bluebird, Blue Box, eu esqueci o nome. E um terceiro jogo, que esse, né, ainda é o mesmo rumor que tá rolando aí há anos, que é de um jogo menor, um jogo mais episódico, que em algum momento teve nas mãos a Supermassive, aquela coisa toda. O rumor mais recente é que estaria com algum envolvimento da Anapurna, alguma coisa assim, mas não se sabe exatamente. Agora, eu ia falar, o Sam Barlow, o novo jogo dele não é com parceria com a Anapurna? Sam Barlow, ele não foi o diretor de Silent Hill Origins e o Shattered Memories? Eu acho que só o Shattered Memories. O Origins, tá? Inclusive, o Shattered Memories, o melhor Silent Hill. Nossa! Eu tenho curiosidade de rejogar, eu gostava bastante. Quando eu joguei originalmente, quando saiu originalmente, eu joguei e gostei. É, mas eu não tenho certeza se o novo jogo dele é com a Anapurna, não. Eu tenho uma vaga lembrança de ter relação com a Anapurna, mas eu posso estar enganando. Agora, eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui. Que, vejam só. Nessa imagem aqui, né? Tem um texto em japonês na tela. Lê pra gente, André. Não consigo. Mas é um texto. E aí, olha só. Algumas pessoas foram lá e pegaram esse texto e traduziram esse texto. Traduziram o texto. E... Vejam só. Não é um texto ali. Falando de... O pai, a mãe, caralho, a quatro. Vamos te prender, caralho, a quatro. Tem uma palavra ali, gente. Abandonment. Que que é isso? Abandonment? É isso mesmo que tá acontecendo? É, isso aí já fugiu pra tudo. Tudo com o dinheiro das pessoas. Qual que era o lance do Abandonment mesmo? Abandonment? O jogo do Kojima? Que não era o Kojima? Que era o Hassan Karaman? Pelo amor de Deus. Ah, é? É que Karaman era Kojima em outro idioma. Não, essa parte eu lembrava que era Abandonment o nome do jogo. É Abandonment, né? Abandonment. Mas assim, eu queria dizer que eu vi realmente gente eu apontando por aí, falando aqui, gente. Tá aqui, ó. Dessa tradução aqui de fã. Dessa tradução provavelmente completamente errada que alguém fez aqui. Uau. Incrível, cara. Incrível. Agora, assim. Gente, pelo amor de Deus. E tem um Silent Hill sendo desenvolvido. Três. Não tem condição, né? Três não tem. Tem três. Vamos fazer uma parte aqui. Ah, não. André. André. Você tinha apostado em dois e não deu certo. Você vai apostar em três agora? Não, não esse ano. Eu vou ser um pouco menos ousado, porque o desenvolvimento de jogos é difícil, né? Afinal de contas. Mas assim, eu aposto qualquer coisa, qualquer coisa, que nessa E3 vai ter um Silent Hill. Sabe por quê? Porque a Konami, ela ia vir com tudo na E3 do ano passado. O carro caiu. O Rafa falou que estourou um transformador na rua dele. Caralho. Eu achei que ele ia apagar a luz pra ficar terror. Eu também, eu também. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o... Como que a gente tá... O poda é a gravação. O Audacity. Mas eu acho que o Audacity recupera. Eu acho que sim. Às vezes? Às vezes. Vou colocar o Tengu aqui, pra finalizar. É... Mas olha só. A Konami, ela tava vindo com tudo na E3 do ano passado. Ela ia vir com algum grande anúncio aí. E de última hora, deu pra trás por problemas de timing, né? Tipo, alguma coisa atrasou, ou aconteceu alguma coisa inesperada ali. O Rafa sabia demais. O Rafa foi derrubado. Isso. Então, assim... Essa é três, gente. Essa é três. É agora. É que eu não tenho nada pra apostar, André. Não, não. É uma aposta do coração, entendeu? Eu tenho certeza absoluta. Não tenho dúvidas. Eu já fui machucado demais. Eu acho que não tem essas coisas aí, não. E eu queria lembrar vocês que a aposta... Todo mundo perdeu a aposta do ano passado, o Silent Hill. Na verdade, eu ganhei. Ah, o Sushi ganhou. O Sushi ganhou. É. Então, o André tá devendo um gameplay de Final Fantasy de FIFA 14. Tô devendo, tô devendo. Só queria deixar essa informação aí. Mas ele já criou o personagem. Eu instalei e criei o personagem, na verdade. Então, tá aí. Fica, né? Só pra relembrar aí. Ó, mas falaram de mais Sushi, o remake de Silent Hill 2 vai ser bom. Se for pra escolher, eu acredito mais que vai existir um Silent Hill do que um remake de Silent Hill 2 vai ser bom. Ah, não. Ok. Vai ser bom. Ok. Não, o que vai ser bom, não vai ser bom. Não vai ser bom, não. Eu não acho que vai. Não, não. Pela Bloober ainda? Tipo, eu acho... Tem uma certa simpatia pela Bloober. Mas eles nunca fizeram um jogo bom, né? Vamos falar a verdade. Ah, é que você não jogou o único jogo bom deles. O único jogo bom deles eu não joguei. Eu vivo, o André, jogou todos, exceto o único jogo que eu falo que é bom deles. Qual que é o bom? É o Absolver. Absolver. Hum, 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 hum. Entendi. E o Coisa, o Bruce de Blair que a gente jogou, era ok, pareceu ok. Era ok, era ok. Era ok. Eu não joguei vídeo. É o tipo de jogo que, né? Tem um começo, às vezes, que é interessante, depois fica chato. Depois estão falando, ah, não tinha cancelado E3, não vai ter E3. Eu falo E3 como o período em junho ali, onde tem anúncios, né? Summer Game Fest, caralho, claro. É, Tengu, é, Observer, desculpa, Observer. É que os dois jogos eram juntos. Ah, é. Fato, fato. E bagunça muito. É, o Observer e o Yards Marciais, né? E tem o Observation também. Fico confuso. Mas, é, o que você acha, Tengu? Vai ter Stunt 1 nessa E3? Vai, vai, vai. Tô cravando aqui que vai. Eu acredito demais, cara.